Hoje o Chega aí recebe uma pessoa muito especial, ela já cozinhou para o Presidente Geisel, já ficou três vezes no exame de psicotécnico, né? E ela foi a primeira mulher formada pelo Senac em Gastronomia. E ela é mulher e negra, né? Primeira mulher e negra. Venericardo, seja bem-vinda. Obrigada, é que vem? A São Luiz, seja bem-vindo ao Chega aí. Meu amigo, que cidade maravilhosa. E ela está aqui porque ela vai ficar uns dias aqui na nossa cidade, cursos para quem está iniciando, cursos de peixes, Gastronomia Brasileira, porque ela é fera em tudo. É, a gente tem um pouco de casa. Todo dia eu estou aprendendo, mas eu gosto de fazer uma merode. Quanto tempo já a Gastronomia faz parte da sua vida e como você começou aí? Começou... Eu comecei em casa de alemães. Fiquei sete na França, na Alemanha com ele, fiz a Gastronomia Germânica. Depois, fui em São Paulo, fazendo cursinhos igualmente aqui para iniciantes, também fiz bastante, que uma patroa pagava para mim. E depois, eu fiz o Senau, na Aleluia de São Pedro, fui com a Marcilia de Praça, como cozinheira e supervisora do princípio. Você foi a primeira mulher formada pelo Senau. Pelo Senau. Existe muita diferença nessa gastronomia, nessa época, nesse momento que a gente está vivendo? Nossa, hoje eu nunca imaginei que fazer o 5 feijão com arroz pudesse mudar tanto a minha vida quanto muitas pessoas. E hoje a gastronomia do brasileiro está muito... Melhorou muito. E está cada vez melhorando. Mais de 10 anos para cá, é muito bom. A gente vê como o povo está dando mais valor, o nosso cuberto, os nossos caçanhos. O que você vai preparar hoje? O primeiro presente é o Ricardo, né? O Ricardo, ele é daqui daqui. É um bom carro, né? O Ricardo é uma pessoa maravilhosa. Eu brinquei hoje com ele, porque ele é bom meu. Porque ele só fazia de tudo. Ele cozinha, ele faz ficha técnica, ele faz pão, ele faz doce, ele cozinha. Maravilha, maravilha. E vai ajudar a gente, vai ajudar a gente a fazer a missa em traço. Eu acho que tudo quanto a gente for nesse ano de cozinha, tudo quanto a gente vai fazer por mais simples, é fazer uma missa em traço. Missa em traço, é o que eu fiz aqui na motelaria. Para a dona de casa, é preparar tudo, deixar tudo cortadinho, no ponto, para depois não começar. E o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer um serviço, não é um traço brasileiro, é peruano, mas é uma entradinha fácil que todos os iniciantes podem começar a fazer. E o que é legal é que para iniciantes é fácil de fazer, né? Mas tem aquele toque, assim, sobre esticado. Sobre esticado, é isso aí. Então, aqui eu estou usando um adoc, né? É chique esse queixo. E aqui também tem a nossa pesquisa da Adoc, que é famosa. Eu vou querer levar um pouco a São Paulo. Aí eu vou usar o serviço, eu vou usar o adoc de chinos. Vou usar um pouquinho de nova loja, por causa da Juliana, e de gelo, e de gelo, e de gelo, e de gelo. Sim, certo. É. E esse é bolado hoje também, por causa da Juliana, que é um gelo, para a dona de casa, como sabe que é a Juliana, e por causa da Juliana. Mas hoje você não aprende só a fazer, mas aprende os termos também, né? Eu aprendo também. Às vezes você está fazendo uma revista, uma até escrita, e não está tudo bem contando, que eu aprendi assim também. E estou usando um pouquinho de gengibre, bem picadinho, vinho, vinho no ar, bem pequenininho. Vinho no ar é esse, vinho bem pequeno. Vinho no ar, os povos, os povos, o que eu aprendi? Azeite, salsinha, um pouco de sal, tá? E limão e cincinema, tá? Eu vou misturar tudo aqui, eu vou ver. Doide, você já foi para vários lugares do mundo, aprendeu a fazer muita coisa. Qual você percebe a principal diferença da culinária no resto do mundo e a nossa aqui em Brasileiro? Você falou que as pessoas de fora gostam muito da nossa comida, né? Gostam a nossa comida. Você sabe o que é? Você sabe que aqui no Brasil, eu fico imaginando bem, é uma adaptação, porque aqui tem gente no mundo inteiro. Aqui tem um pouquinho de carilhar. Eu pensei que polenta era brasileira e não é italiana. O peijão tropeira era dos tropeiros, da Línea Geral, quando vinha do mundo, daquele negócio dos outros. É, muqueta é aço brasileiro, que os portugueses disseram as africanas e disseram para cá. Então, eu fico imaginando bem, nós temos um prato só que eu descobri, um prato único que é brasileiro. Quase o mundo que eu fiz. A minha brasileira pode... Permite isso. Permite, mas eu acho que a gente não pode incluir a nossa origem, né? Sim. O tempero, bem gostoso. é um prato muito fino, né? e que dá para todo mundo fazer. Música 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 Música